Irmã Carinha, você conhece uma passagem na Bíblia que diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Você é escolhida, irmã. Você tem o chamado de Deus. E Deus disse que se reúnam as águas, sob o céu, fogo, água. Para baixo, o olhar sofrendo. Para baixo e para a câmera, para baixo e para a câmera, para baixo e para a câmera. O mais alto é o que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. O mais alto é o que eu puder, só pra te ver, olhar para a câmera. O mais alto é o que eu puder. O mais alto é o que eu puder. O mais alto é o que eu puder. Obrigado.